Duda! Margot? Não se importa não! Não para, não para! Não, ninguém merece! Nossa, tadinha, cara! Não, nem pode, coitada da Regina! Eles estão falando do afogamento dela. É, eu sei! Sério, o que você acha disso? Cara, o cara não tem filho pra fazer esse tipo de coisa. Quem tem um filho pra criar não faz isso. Sinceramente. Só tava todo mundo comentando que ninguém pulou a negócio, sempre que olhou o negócio.